Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no canal Pessoal, esse aqui sempre é o mesmo gado que eu estou filmando O vídeo de hoje não é repetido, mas é o mesmo gado E sim, vou ter um vídeo repetido que é desse mesmo gado gravando ali do outro lado do outro ângulo E eu não tenho, como eu sempre digo para vocês, o que eu tenho é esse aqui É o que eu vou estar postando, eu já sei que vocês já estão abusados até de ver Mas infelizmente eu vou ter que continuar postando esses vídeos ligados aqui Já peço a você que se inscreva no canal, se você não for inscrito Deixa aquele joinha, deixa aquele like, para nos ajudar, nos fortalecer Sei que está longe, está longe Amanhece mesmo, amanhece mesmo Vai que vocês gostam dessa paisagem Dessas coisas, né E assista o vídeo E dá um like, compartilha Vem passando uma musiquinha aqui atrás de mim Tomara que não pegue, eita rapaz, beleza Quem grava vídeos é complicado, viu E eu não quero dar uma pausa não Se der certo ele vai, se não der Não vai Mas o tourão está lá no meio O tourão bonito está lá no meio Longe, 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 longe Não tem mais um no celular Todos um Já se foi Já se foi Rapaz, e o cara parou mais ali Poxa, com o som ligado Eita Parou, ó Olha, o cara parou com o som Eita Que maravilha Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Ele desligou Mas se tiver Ah, ligou de novo E é um louvor muito lindo, viu Eu tô falando aqui um pouquinho Alto Pra ver se não vai Depois lá no vídeo Olha o tourão Olha o tourão Tourão bonito Eu vou encerrar aqui, pessoal Vai ser um vídeozinho pequenininho Rápido, ligeiro Se Se der direitos autorais Eu apago Se não der Baixou, olha Que maravilha O cara baixou o som Eu já vou aqui Com quase 3 minutos de vídeo Se der direito Já era Já era Já era Já era Valeu, pessoal Valeu, valeu, valeu Vou encerrar Tchau 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 Tchau